Ora, bom dia meus amigos, este vídeo é uma resposta a Marcos Mendes, visto que está muito preocupado com a não reação do seu primeiro-ministro em relação aos reclusos que fugiram do balde dos judeus, pois, caso não roubada de trancas à porta, não é? Não, eu gosto de Marcos Mendes, acho que não tem carisma nenhum, acho que está ali, enfim, mais um tachozinho, mas não digo que o homem seja incompetente, tem algumas dificuldades em compreender como é que tem um programa semanal, ao que parece, não é? De comentário, quando o carisma político é zero. Mas enfim, uns são fitos e outros são afilhados, Cavaco Silva gosta muito de Marcos Mendes, mas, pronto, este pessoal cai no goto dos gravudos e depois, obviamente, conseguem fazer vidas porreiras com uns tachozinhos porreiras a comentar na televisão, que eu acho, enfim, interessante, mas, seguramente, que não é um exemplo a seguir. O Marcos Mendes, estou a ver se consigo abrir aqui, porque já fiz mais uma vez, obviamente, estava no sítio errado. Já fiz mais uma vez um restart e, então, tenho que abrir tudo novamente. Enfim, e só quando venho fazer o vídeo é que tenho tempo para me dedicar a esta coisa, como diz o Salve Putins, isto é uma conversa da treta, não é? Salve Putins, por isso, ninguém tem aqui o conhecimento do Portugal Imperial, sim senhor, à vontade. Não sei porquê que o pessoal está a caso, isto aqui é só uma camada de tautos a falar, mas, enfim, quer dizer, o pessoal acha que isto aqui, somos pagos para estar aqui, arrancando desordenados como o Marcos Mendes, quer dizer, estou aqui de forma muito graciosa a transmitir conhecimento que me demorou a minha vida toda a granjear. E muitos, muitos milhares gastos, só doutoramento e psicanálise foram 100 mil libras. Atenção. Mas pronto, os senhores é que sabem da vossa vida, é por isso que eu digo que é dar para elas a porcos, quer dizer, são pobres e mal agradecidos. É verdade, falando de pobres e mal agradecidos, se alguém fez o cartão FNAC, expliquem-me lá como é que isso funciona, porque, segundo o que saber, quando vai-se fazer o cartão FNAC, eles pedem o IBAN, dão descontos para os livros e para os produtos da FNAC, mas eles pedem o IBAN para o cartão FNAC. Aquilo é para quê? Aquilo é porque, supostamente, paga-se 15 euros de 3 em 3 anos, não é? Mas eu sei que há o cartão de crédito FNAC, esse provavelmente pede em mais elementos, não é? Mas esse é mesmo para gente estúpida. O cartão aderente, que é o cartão FNAC normal, que por trás até tem uns números que parecem um cartão de crédito cá para nós, mas pronto. Mas o cartão aderente, que é diferente do cartão de crédito, porque é que eles pedem o IBAN? É para cobrarem os 15 euros, passado 3 anos? É que eles, no contrato, não escrevem a quantia. Dizem, há autorização de débito em conta, autorização de débito direto em conta, por parte da FNAC, no valor da comissão do cartão de aderente. Ou seja, eles não especificam o valor, dizem que é a comissão. Isto para um homem do direito, quando vê um contrato a dizer comissão, mas não há um valor nominal, é trafalhice. Não sei se alguém, deixei cá pôr-me mais luz, não sei se alguém já fez o cartão da FNAC, mas no contrato não está especificado o valor que vão debitar em conta. Está só especificado a comissão. Ou seja, vai haver o débito em conta da comissão do cartão aderente. Mas não está a valor nenhum especificado. Quer dizer, pode ser 15, pode ser 150, pode ser 1 milhão e meio, não está a nenhum valor especificado. Eu acho aquele contrato profundamente de má fé. Apesar do cartão FNAC é capaz de ser bom. Por isso, se alguém teve experiência com a história do cartão FNAC e se tiveram a inteligência de ler o contrato que vos é enviado por e-mail, digam-me, porque o contrato tem assinatura digital, isso agora é tudo feito por e-mail e tal, tem assinatura digital, é válido juridicamente, o contrato é válido, só que efetivamente está, obviamente, muito pouco, enfim, transparente e líquido no que concerne à sua validade jurídica. Porque lá está, não tem valor específico, não tem valor especificado. Então, quer dizer, o valor da comissão, tem que ter um valor específico, não, é o valor da comissão do cartão aderente. Pois, daqui a 3 anos fazem um contrato para pagarem um valor de 15 euros daqui a 3 anos, mas será que mantém-se os 15 euros? Tenho algumas dúvidas quando pedem dados bancários para ter um cartão de fazer descontos. Acho esquisito, acho de má fé, aliás, acho que querem que os senhores paguem alguma coisa a mais, não é? Mas, enfim, hoje em dia, eu quando fui, tive cartão FNAC, não me pediram nada, pediram-me o nome e a morada, não me pediram-me dados bancários nenhums. Por isso, quem soubesse sobre isto, diga aí qualquer coisa, se fizerem o favor, se tem cartão FNAC, se nunca tiveram problemas de haver um débito em conta que não tinha autorizado, visto que o contrato diz comissão, não diz valor nenhum. Por isso, os senhores da FNAC, portanto, se podem lembrar que a comissão é 15 euros, como 1.500, digo eu. Ora, o livro para hoje é o meu grande amigo, o professor Pinto Bronze, este é mesmo um grande amigo, citado na minha tese, ultramente, em direito penal, referência bibliográfica número 25, como eu vos disse ontem, todas as referências bibliográficas são livros e artigos citados diretamente na live, na live, peço desculpa, na tese, que é uma live, é uma viva, é uma viva voto, e depois. O que não é citado diretamente, é só consultado, isso já não é referência bibliográfica, mas é bibliografia geral. Esta é a referência bibliográfica, eu citei o professor Pinto Bronze muita vez, na minha tese de autoramento em direito penal, graças a Deus. Professor Pinto Bronze, a tese de autoramento dele justamente, que é esta, a metodomologia entre a semelhança e a diferença, método, nomologia, metodonomologia, espetacular, um estudo do método com a normatividade, basicamente é isso. Logos, logia vem de logos, razão, verbo, discurso, ou seja, é como se fosse uma sociologia, uma psicologia, uma antropologia, uma biologia, uma teologia, ou seja, é um estudo de, e o estudo, o nomo norma, vem do latim, como é evidente, a regra, a regula, regra, norma, neste caso, no sentido jurídico do termo, e o método, claro, ou seja, se querem partir a palavra, é o estudo da norma, do método da norma, se quiserem, do método normativo. Se quiserem, esta palavra significa o estudo do método normativo, o estudo do método normativo, entre a semelhança e a diferença, reflexão problematizante dos polos da radical matriz analógica do discurso jurídico. Este título foi aceito pelos argumentos em Coimbra, filosofia de direito, ou seja, se eu tivesse ido para a filosofia de direito, até os títulos abstrusos eram aceitos. Mas, o pessoal de direito penal é muito mais dogmático, muito mais conservador, afio-se de direito, até gostam desta criatividade em tempos tecnológicos, o pessoal de direito penal é muito mais conservador. É, não há orelhos, é a vida. Tinha ficado no Vesels, mas eu não vou ainda ao vídeo, ao livro, porque hoje estou na hora de almoço, já não tive tempo para fazer de manhã, estive muito, muito ocupado, vim cedo, mas depois tive que fazer. Por isso não vos pude fazer o vídeo de manhã, vou só fazer agora esta hora de almoço, por isso vai ser só um vídeo. Eu prefiro fazer dois vídeos, porque eu vou começar a colocar um vídeo logo para apoiantes e outro vídeo para o público em geral. Vou começar a fazer isso, porque eu quero cada vez mais mostrar aos apoiantes que têm que ser apoiantes, e aos não apoiantes que têm que ser apoiantes. O pessoal diz-me, ah, mas vai ter só lambotas e vai ter só yes-mans? Sim, provavelmente, é possível que sim, mas há aqui muita gente que gosta muito de mim e que é meu apoiante e que temos discordâncias profundas, aliás. Não tenho aqui só apoiantes que são yes-mans, tenho aqui apoiantes que têm profundas discordâncias, aliás. Mas, pô, os senhores acham que eu sou aqui um homem do culto religioso à vontade. Por isso, voltando ao vídeo, é importante que me digam isso da FNAC, que eu quero saber se a pessoa em questão que fez isso deve cancelar o cartão, porque eu acho que o cartão FNAC até é uma boa opção para se ter descontos, mas acho muito esquisito o IBAN ser obrigatoriamente de ser dado e, principalmente, no contrato de um valor de uma comissão, não está especificado. Se tivesse lá escrito autorização de débito em conta e não tem data nenhuma, a FNAC está autorizada a debitar em débito em conta direto, aquilo é uma alteração de débito direto em conta, ou seja, eles podem cobrar o que bem entendem em débito direto, não tem valor nem na data. Acho isso muito esquisito. Muito esquisito mesmo, uma empresa como a FNAC. Enfim. Bom, indo ao vídeo em concreto. Eu gosto do Marcos Mendes, mas, obviamente, não tenho carisma nenhum, tal e, enfim, me deu umas coisas. E ele apontou o dedo, e muito bem, ao Governo, ao Saber Ministro e à Ministra da Justiça, que é filho do Zé Miguel Júlio, a elite, o Deep State, não sou melhor, a elite corporativa e corporativista, no poder, enfim. Eu concordo que a Ministra da Justiça já devia ter dito alguma coisa, e concordo que o seu Primeiro-Ministro já devia ter dito alguma coisa sobre a fuga destes reclusos muito perigosos. Agora, mas é uma piada de mau gosto dizer que as prisões de alta segurança em Portugal são prisões de alta segurança. Se querem ver uma prisão de alta segurança, vão aos Estados Unidos, vão à Inglaterra. Aí há prisões de alta segurança. As prisões de alta segurança em Portugal não existem. Têm mais uns cadeados e acabou. Quer dizer, apá, por amor de Deus, só não conheceu o sistema prisional português. Ou seja, Portugal, como só tem dinheiro, para o pessoal do costume, nas verdadeiras coisas, que a Direita Secretária tanto insiste, o André Ventura insiste muito na segurança do Estado, a Direita Secretária é muito o Estado. É interessante, a Extrema Esquerda e a Extrema Direita aí são parecidas. Se bem que o André Ventura não é a Extrema Direita, como já disse muitas vezes, é a Direita Secretária. Mas a Extrema Esquerda e a Extrema Direita têm uma grande relação com o Estado. Ou seja, a Extrema Esquerda quer que o Estado seja dono de tudo, os comunos típicos. A Extrema Direita quer que o Estado tenha muita força, mas não que seja dono de tudo, como é evidente. Ou seja, nisso são parecidos. Como sempre os termos tocam-se. A Direita Secretária do André Ventura quer que o Estado seja forte, a autoridade do Estado, a segurança do Estado. Ou seja, que exista da parte do Governo, em funções, uma efetiva, se quiserem, monitorização do bem público. Dirimeu, então mas porquê? Porque é assim que a Direita Secretária pensa. Ou seja, a Direita Secretária entende que é sempre positivo uma força da lei, e às vezes a lei da força, infelizmente, bastante considerável, para evitar os comportamentos erráticos das pessoas e comportamentos desviantes e, às vezes, comportamentos ilícitos, como é o caso destes senhores reclusos. Os reclusos já têm falado aí de quem são e quem deixam de ser. Não vou identificar as pessoas, estão identificadas subenjamente. Não vou identificar se pertence a Grupo X e a Grupo Y. Se eu disser alguma coisa, o YouTube cancela-me logo. Não se pode dizer nada. Quem são e quem deixam de ser. Mas, enfim. Por isso vamos dizer que são homens. E pronto, chega. Se dizermos alguma coisa do que é que seja de categorizações secundárias, alguém fica ofendido, por isso não se pode dizer nada. Se dizermos o que é que seja de uma categorização que hoje em dia tem os superpoderes habituais, que é o pessoal do costume, como sabem, não é? Pois aí está tudo estragado. Por isso, eu tenho algumas dificuldades em compreender este silêncio. Eu acho que o Supremo-Ministro e a Ministra da Justiça não estão a dizer nada porque não sabem como dizer. Não sabem. Ou seja, estão, de certa forma, a pensar se é melhor, como dizia o Wittgenstein, na sua proposição sétima do Tratado Lógico e Filosófico, publicado em 1922, do que não sabem, não está calado, dizia o meu grande amigo, Ludwig von Wittgenstein, que, por acaso, uma das descendentes foi amante do rei Juan Carlos. Corine von Wittgenstein foi amante do rei Juan Carlos, que, por acaso, também, já naquele tempo, o primo do grande von List penalista, o von List compositor, foi também amante de uma senhora, Wittgenstein, na altura, que era irmã do Ludwig. Ou seja, porque o Ludwig tinha muitas irmãs e o Ludwig era, na altura, da família mais rica da Europa, mais rico que os Rothschild. Era uma riqueza semelhante, porque os Rothschild, desde que começaram a ser ricos, não foram superados por ninguém, mas dizem que, pronto, era uma riqueza semelhante às do Rothschild, obviamente que as do Rothschild seriam maiores, mas na Europa parecia mesmo que eles estavam ao nível dos Rothschild, ou um bocadinho mais, devido ao que aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, a família Wittgenstein investiu fora do país, da Áustria, onde eles são originários, e parece que tiveram lucros fabulosos, e parece que aí é que passaram um bocadinho a fortuna dos Rothschild por um tempinho. Agora, o Wittgenstein era muito, muito, muito rico, doou a fortuna toda, não quis unha para nada, e diz tudo acerca dele, não é? E pronto, as irmãs tinham assim umas simpatias românticas, como é o que parece, e na hoje a família Wittgenstein tem umas simpatias românticas pela realeza e pelo intelecto superior. Enfim, o Amartya Zendes está casado com uma Rothschild. Enfim, os intelectuais e o velho dinheiro têm essa mania de às vezes estarem juntos. Eu vi isso, quando fazia psicanálise aos graúdos, aos recalhaços, a sério, as velhas famílias de grande dinheiro custavam muito bem. Eu noto que o velho dinheiro tem uma enorme simpatia pelos intelectuais, uma enorme simpatia. Querem ser como nós, de certa forma. Aliás, há pessoas das velhas famílias que são geniais intelectualmente, mas é raro. São de uma cidade mimados. E é raro haver um grande burguês, algum Rothschild verdadeiramente sofisticado em termos intelectuais. Eles são sofisticados, mas não há nenhum Einstein na família Rothschild. Não há. Nem nenhuma Marie Curie. Não há. Isso não é uma hipótese. Por isso, os senhores vão ver sempre as pessoas mais geniais normalmente vindo do povo. Não são de famílias reais nem aristocratas. Não são. Na Idade Média e, obviamente, na Antiguidade Clássica era diferente, porque o povo era escravo e eram, obviamente, eram servos da gleba, era, obviamente, o povo era absolutamente povo, no pior sentido do termo, que não tinham direitos nenhuns, não tinham instrução nenhuma, não tinham direito, se quer a instrução. Aí é diferente, porque nesse tempo, obviamente, os pensadores, os pensadores, os intelectuais, eram só produto da aristocracia e da realeza. A aristocracia, fundamentalmente, da realeza, muito raro. Marco Aurélio, talvez, dos únicos, dos únicos, quer dizer, o Marco Aurélio foi imperador, como é sabido. Tivemos algum rei filósofo, algum imperador filósofo, ou cientista primeira linha? Marco Aurélio. Marco Aurélio foi, talvez, a única cabeça filosófica que eu conheço em termos de realeza, verdadeiramente falando, porque todos os outros rodeavam os monarcas. O Leibniz era amigo, era o melhor amigo do favorito do rei, naquela altura chamava-se assim, o favorito e a favorita. O Descartes trocava correspondência com as princesas e com as rainhas, e até chegou a servi-las, do ponto de vista de trabalhar diretamente na corte, onde morreu, aliás, na Escandinávia. ele dizia, não estou no meu alimento, porque o décado gostava de trabalhar na cama, na manhã, quando foi para a corte, onde morreu, tinha começado a trabalhar às 5 da manhã, coitado, e pronto, não, estourou todo, mas onde eu quero chegar é que, realmente, a realeza não produz intelectuais, primeira linha, quer dizer, não produz, quer dizer, aliás, basta ver a própria Reina de Inglaterra, que não tinha qualquer instrução formal, e mesmo o Príncipe Carlos, que agora é rei, rei Carlos III, foi para Cambridge, mas nunca teve qualquer tipo de notoriedade em termos intelectuais. Não são parvos, mas não têm notoriedade em termos intelectuais. O Heidegger, o pai, eram analfabetos, os dois, os pais do Heidegger, o pai do Vatican Sair é muito rico, mas nem de perto tem loja, é um intelectual. O Batman Russell já vinha de família brazonada, com vários primeiros ministros na família, mas nenhum intelectual em primeira linha, nenhum. O Freud, o pai era comerciante de Lanz, e a mãe era doméstica, e muitos outros, posso vos dar, o Aristóteles, o pai era médico, do rei, aliás, e o próprio Aristóteles foi pro setor do Reino Grande, muitos anos, como sabem, mas não era da realeza. O pai trabalhava para a realeza, entendem? Ou seja, aliás, os senhores vão ver as famílias reais todas, não há nenhum, nenhum, que seja notoriedade intelectual. Não são pares, como é evidente, mas não há nenhum, a não ser com a honrosa e a grande exceção de Marco Aurélio. Dimeão, ah, mas para o Oriente terá havido algum, se os gurus, mas isso não é bem rível, os gurus lá para a Índia, e alguns guerreiros, o Gengis Kampo pode ser considerado um filósofo, nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Ou seja, os grandes guerreiros, os grandes generais, e até alguns imperadores, no registro oriental, tanto no Japão como na China, por aí adiante, pois não se pode considerar grandes intelectuais. O Dalai Lama é um grande intelectual, mas esse não é imperador, esse não é rei, esse, enfim, é um grande homem, como é evidente, é o líder espiritual dos budistas, é uma espécie de papa dos budistas, mas, quer dizer, não é um rei, não é? Os papas tivemos algum genial, tivemos. Já nos papas os senhores encontram cabeças geniais a nível de intelecto, mas o papado é diferente, porque a igreja sempre teve o monopólio do conhecimento, desde muito cedo, não é? Quer dizer, no tempo dos faraós, na Antiguidade de Egípcia, só os sacerdotes eram letrados, os faraós eram analfabetos. Isso depois mudou, mas no princípio foi assim, ou seja, no princípio foi o caos, como diz o meu grande amigo Isildo, na sua obra Teogonia. Teogonia. A Teogonia, diz o pessoal no bairro suburbano. Por isso, isto para dizer que eu tenho algumas dificuldades de compreender esta estupidez, de não se perceber um bocado a natureza humana, em relação a presidiários e as prisões da autossegurança e estica da colota, como sabes com este detor a cerca do Viticantesano e com a opinião limitada, porque o assunto é tão estúpido. As grandes cabeças, os intelectos superiores, que nos dias de hoje vêm do povo, mas obviamente durante toda a história da humanidade viram da aristocracia, fundamentalmente, uma exceção da realeza. Mas é que é mesmo... Estou a ver se me lembro de algum rei, algum imperador, algum príncipe herdeiro, brilhante intelectualmente, não me lembro nem de um. E sabem como eu conheço bem a história. Ou seja, até o Maquiavel, Conselhos ao Príncipe e tal. Ou seja, a todos os dois, Nossa Senhora de Fátima, são mesmo umas nóduas do piorio. Eu tenho... não consigo ver notoriedade nenhuma na realeza. Nunca os achei interessantes. Os multimilionários são interessantes, mas a realeza nasce rica, quer dizer, nasce multimilionária. Os que são, claro. É pessoal que eu... não tenho expressora intelectual. As herdeiras, os herdeiros, que é o que o pessoal do Brasil quer ser, não é? Pelo que me foi dito, não têm expressora intelectual nenhuma. Se é pessoal muito mimado, pessoal que tem mania... são muito obtusos, tem mania que sabem tudo, tem mania que são os maiores porque são tão ricos e tal. Eu aí tenho um lado soviético bastante considerável, que é... Olho para aquela gente que nunca trabalharam para... Tem nada na vida, para fazer nada na vida. São os outros que os parasitas para mim. Aquele pessoal que está no Mónico a passear os Ferraris de manhã e à noite lá com as boas-onas. Mas, é pá, não tenho paciência nenhuma para aturar esse pessoal muito fútil, muito superficial. Acho que são os parasitas da sociedade, pá, a ter feito fortuna, alguns, e agora estão a gozar a vida. Mesmo assim, acho que gozar a vida a passear os Ferraris de um lado para o outro com as boas-onas, acho que é gozar a vida de uma forma um bocado estúpida. O apetito hoje do Leibniz. Por isso, é onde reparar que os homens mais ricos do mundo não fazem esse tipo de vida. Nem o Jeff Bezos, que está divorciado, o Bill Gates está divorciado, não fazem esse tipo de vida. Quer dizer, o Musk, solteirão, não faz esse tipo de vida. Ou seja, são pessoas sensatas, com o feminino e com os Ferraris. Terão os seus carrões e os seus aviões privados e os seus hiatos, mas não passam a vida de papo polar no Mónaco. Isso não passa. Agora, nem no Dubai. Vão lá, visitam e tal, mas não fazem esse tipo de vida. O Musk até passa a vida na fábrica, a dormir lá. Bom, isso é que é o aumento de trabalho. Isto para vos dizer que temos o extremo oposto do intelecto, que vem do povo. Fundamentalmente, no século XX e XXI, os grandes gêneros vêm do povo. Interessante. Isto é que é de verdadeira democracia, na minha perspectiva. O intelecto ser... O povo a produzir o verdadeiro intelecto. Einstein era homem do povo, mais um. E tantos outros, tantos outros, tantos outros que eu podia aqui descrever e categorizar prémios Nobel, inclusive. Não é povo, 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 não é miserável. Pessoas normais, ou seja, sem riqueza e sem ter um pai sujão e uma mãe professora catedrática. Ou seja, pessoas normais, de professores normais. Perdão. Muitas vezes com pais analfabetos, como foi o caso do Heidegger. Isto para vos dizer que os reclusos são pessoas do povo, como é evidente, não é? E é aí que está a grande diferença entre quem sai do povo e se torna um intelectual, se torna uma pessoa de bem, e a pessoa que sai do povo e se torna bandido. E isto é o que vos disse, variadíssimas vezes durante todos os meus vídeos, o livre-abítrio que existe. Ou seja, lá no barro sobre o urbano, como é sabido, todo o meu pessoal, amigos de infância, ou se tornaram bandidos, ou toxicodependentes, ou alcoólicos, ou outra coisa similar. Ou seja, nesse aspecto, quantos e quantos não ficaram presidiários. Quantos e quantos. E não hoje, ao que parece. Isto para vos dizer que o livre-abítrio que assisto a quem escolhe a vida de crime, existe. O Paul Bockeman está incorreto. Eu não sou um indeterminista radical, obviamente que não é líquido, que pronto, escolhi ser criminoso, não é? Não é ciência, é mais nem menos, não é? Mas, quando o Marcos Mendes se indigna com o Sr. Primeiro-Ministro e com a Ministra da Justiça não falarem nada sobre isto, é porque eles próprios também não percebem nada do fenómeno criminal. Eles vivem em rodumas de vidro. Se eles estão assustados com o facto dos reclusos terem fugido, nada. Absolutamente nada. Ou seja, porque a classe política e a classe dominante em Portugal não vivem em zonas complicadas, vivem em zonas privilegiadas. Talvez o mais pobrezinho de todos é o Passo de Coelho, que vive em Maçamá. Ou seja, mesmo assim Maçamá não é amadora, como é evidente. Onde eu quero chegar é que a percepção que a classe governante tem sobre a classe governada é quase nula. Ou seja, as pessoas estão assustadas com os reclusos. Sim, os reclusos vão fazer como os Faustinos, os irmãos Cavaco fizeram. Fogem para a amadora deste mundo. Foi mesmo para a amadora que eles foram, e foram lá apanhados, como é sabido. Vão para os subúrbios pobres, vão para os subúrbios perigosos. Não vão para a queda da Marinha. Os reclusos não vão fugir para a queda da Marinha. Ou seja, já estão fora do país, provavelmente. Como é que eles fugiram? Não há torres de vigilância. Não está ninguém nas camas de vigilância. Onde é que isso é? Pisa um de alta assolurança. Obviamente que aquilo é uma piada de mau gosto. De dormião. Então onde é que quer chegar com isso? Foi o que eu disse na live, o Engenheiro Zé Luís também tem dito, o Engenheiro Diogo também. Nada funciona em Portugal. Os senhores querem que pessoas como eu voltem ao país. Para quê? Nada funciona. Nada funciona. Os ordenados são propérrimos, as pessoas são mal educadas, o movimento ouro que tomou conta por completo, os presidiários fogem das prisões e vão lá para o subúrbio onde foi criado. Já levei com o ferro suficientemente. Acham que já não é o suficiente? Ou seja, onde eu quero chegar é que Portugal está ingoverdável e está insuportável para se viver, como se vê. Nem conseguem deixar as pessoas detidas em conformidade com a lei. Nem conseguem. É que não foi um que fugiu, foram cinco. Quer dizer, e é pessoal mesmo da pesada. Eu estive a ver o histórico criminal deles. Nossa Senhora de Fátima. Então um que é o Fábio, que não se pode dizer o cognome, porque se diz o cognome estamos a discriminar. Coitadinho do crocodilo. Esse Fábio, oi Jesus. E depois há outro que também lá... Bem, não posso dizer... É que não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada que indifiquem estas pessoas, porque coitadinhos os crocodilos. Isto para vos dizer que estamos num mundo muito longe dos Wittgenstein e dos Adigas da vida. Percebem? Ou seja, não há a cultura do intelecto, há a cultura da patologia mental. Isto é um movimento woke. A cultura da patologia mental, ou seja, as pessoas mais descompensadas do ponto de vista psiquiátrico, é que são a moda nos dias de hoje. É que é... parece que é. São pessoas de bem nos dias de hoje. Tem os direitos todos. Enquanto que os problemas do país, que é, obviamente, o crime desenfriado, a pobreza galopante, a falta de habitação, os impostos... A falta de habitação para as pessoas normais, como é evidente. Os impostos asfixiantes e tudo o resto, o sistema de saúde inexistente. A minha mãe, aos anos que não tem médico de família, nem uma consulta decente. Mas para o pessoal do acostumado, sempre. Para as gêmeas, há tudo e mais alguma coisa. Agora, para as pessoas que descontam 40, 50 anos, a minha mãe trabalhou até aos 70 anos, não tem consulta, nem médico de família, porque o sistema de saúde, o sistema nacional de saúde é completamente incompetente e está moribundo na sua existência e na sua eficiência. Por isso, para concluir, o Supremo-Ministro não diz nada, nem a Ministra da Justiça, porque não tem nada a dizer, nem sabe o que é que vão dizer, como é evidente. Estão ali coitados, numa camisa de onze varas, a dizer, é pá, o que é que se vai dizer quando nós, efetivamente, não sabemos governar e o povo também não se deixa governar. Vamos para o Direito Penal. Nem a propósito. Vou continuar a ler a minha tese de autoridade em Direito Penal. Tínhamos ficado no manual do grande Iaxac. Tinha ficado na sensação do nosso grande Iaxac. E, obviamente, que eu vou pescar os meus amigos todos, não é? Tinha-me vos referido que o Iaxac defende, tal como Biden, que é o discípulo dos dias 2, defende a atitude interna juridicamente defeituosa. Ele diz isto no seu manual de Direito Penal, como eu já vos disse ontem. 5ª edição, 1996, parágrafo 38, 2, página 5, Iaxac e Weigen. As últimas edições do manual já foi com Weigen. E, continuando a ler, isto é a nota do rodapé, em alemão, já vos traduzi. E, quanto a Iaxac, isto sou eu a escrever, claro. Quanto a Iaxac, isto é a minha tese, ou também a Direito Penal, como sabem. Quanto a Iaxac, que no seu manual, e representando a opinião dominante e a incoerência com, por ele defendida, a não demonstrabilidade de liberdade do homem como pessoa individual, o Iaxac claramente dizia que não é demonstrable. Como todos dizem, os mais sensatos, claro, não é demonstrable o livre-arbítrio. Considera, e aqui cito novamente o grande Iaxac, estou trazido ao alemão, Iaxac considera, abre citação, como possível apenas o juízo de culpa por via de comparação social, no qual se pergunta se alguém, um homem médio, obviamente vai ao mangakis e kia, homem médio do Ketle, se alguém, um homem médio, uma possibilidade adequada à medida, teria estado no lugar do agente em condições de poder atuar diferentemente. Ou seja, o Iaxac é muito claro. Ele diz isto, na terceira edição, no manual só editado por ele, no manual do direito penal, não tinha o Inovai-Gend aqui, porque era só a terceira edição, o Inovai-Gend veio mais tarde como discípulo e depois começaram a editar o manual juntos. Esta é a terceira edição do manual do professor Iaxac, Iaxac, 1978, página 30. E depois, já foi revisto, na quinta edição, já com o Iaxac, o Kuvai-Gend como discípulo, a quinta edição, 1996. Mas diz a mesma coisa. Ou seja, mas inicialmente foi em 78, na página 330, em que o professor Iaxac diz, vou repetir, as palavras de chão dele, é possível apenas o juízo de culpa por via de comparação social. No qual se pergunta se alguém, se um homem médio, se a pessoa normal, se a pessoa normal, ou seja, uma oportunidade adequada à medida, à normalidade, teria estado no lugar do agente em condições de poder agir ou poder atuar diferentemente. Poder agir de outra maneira do Bélgula. Ou seja, é ou não é possível que uma pessoa normal a que isso controle e obviamente não cometa um ato ilícito. Em sentido crítico, o próprio Engels, em 1962, salientara que não se podia responsabilizar o agente porque qualquer outro podia ter atuado de forma diferente. Quando se quer responsabilizar alguém pelo facto, isto são palavras do Engels, vou até dizer do alemão, quando se quer responsabilizar alguém pelo facto de que precisamente ele poderia ter agido diferentemente e enérgico, sublinha, o Engels irritava-se muito, isto acrescento eu, em parênteses reto, enérgico, muito irritado, Engels dizia, eu oponho a que precisamente agora se abstraia do agente, perdão, precisamente agora se abstraia do agente e da sua individualidade e se passe para um outro homem. O Engels tinha uma descuidência total de, mas o que é isso? O que é isso de se passar assim de um homem para o outro como se fossem máquinas? diz o grande professor Engels em 1965, na segunda edição, na página 22 e na página 25. A obra do professor Engels e o Vélez acompanham-se, não é? Pois, o professor Ixec, não é bem assim. O professor Engels diz isto da doutrina do livro-arbítrio na doutrina do direito penal contemporâneo. Ou seja, isto, não estamos a falar do século XVIII, estamos a falar de 1965. O professor Engels, de quem o professor Paulo Sousa Mendes gosta muito, gosta um bocadinho menos, defende isso. Ou seja, tem que ter cuidado em fazer essas abstrações em que o homem médio, não é? Comparar-se com o homem médio e depois a questão é o que é que é o homem médio? E o direito tem muito cuidado em falar dos heróis morais porque o homem médio não pode ser um herói moral, não é? Quer dizer, não pode ser uma pessoa perfeita, um misto, passo-escolha, André Ventura e Cavaco Silva. Diz Wessel, no deito penal alemão, uma pretensão sistemática, como sabem, é o meu livro favorito dos penalistas. Décima primeira edição, 1969, página 125. Vou-me aproximar mais um bocadinho, estou aqui um bocado longe, nem consigo ver os meus olhos, já estou farto de estar aqui todo torcido. Minhas costas estão melhores por causa da medicação, mas vou ter que ficar assim um bocado de lado, mas acho que dá para ver. Bom, dá para ver um bocadinho, sim. Pois, é o que há. e mais recentemente Lackner na página 255 e seguintes e neste ponto específico página 251. O Lackner também acompanha o professor Enguês e o professor Wessel no mesmo raciocínio. Ou seja, tem uma certa discordância com o professor e a cheque. O Lackner diz isto em alemão, vou-te a dizer, prevenção e incapacidade em processos penais ao abrigo do Estado de Direito. Estudo de homenagem Estudo de homenagem a quem? Deixa cá ver. Estudo de homenagem a quem? Estudo de homenagem a Gossel exatamente está para o contrário a Gossel na ocasião do seu 75º aniversário 18 de agosto de 1985. Os juristas gostam muito de fazer isto de homenagem. Como disse página 255 e seguintes neste ponto página 251. acrescento eu apesar de se poder considerar tal posição no âmbito de uma abordagem agnóstica da questão da liberdade e de se tratar como a salienta de Rer de uma reação à inevitabilidade de uma posição determinista como salienta o próprio Echek a não demonstrabilidade do poder de atuar diferentemente a expressão é de Echek poder agir de outra maneira é de Wessel mesma coisa por parte do agente concreto não obriga e aqui diz Echek e muito bem estou a citar o professor Echek traduzindo do alemão não obriga abra as chapas de modo algum no sentido de um dúbio de um dúbio para o réu a adotar as consequências do determinismo pois estas não são mais favoráveis mas antes tão ou mais graves em alguns casos ou seja o professor Echek disse o que o professor Figueiredo disse há muito tempo não foi há muito tempo mas quando o Código Penal entrou em vigor a 1 de janeiro de 83 é baseado no Código Penal no projeto do Código Penal de possibilidade de Correia parte geral de 63 e parte especial de 66 em que por exemplo em relação à psicopatia e há a impotabilidade diminuída por aí adiante em que a patologia mental muitas vezes não é uma autonuante mas uma agravante ou seja esta história do indeterminismo ou indeterminismo serem agravantes ou autonuantes não é nada líquido muitas vezes se se consegue provar que não há livre-obítico de todo bom se o homem nasce naturalmente mal se é um psicopata a nascença bom então o bloco mantém toda a razão então aí está com nada a partida quer dizer às vezes as pessoas dizem ah estamos a desculpabilizar ou a atonuar a pena do argueiro muito pelo contrário estamos a fazê-lo ainda mais responsável porque não estamos a dizer que é genético ou que é uma condição inata estamos a dizer que é responsabilidade dele a escolha dele perdão diz o meu grande amigo e a cheque manual de direto penal parte geral terceira edição esta é a minha favorita a terceira edição 1978 página 331 número 17 atualmente e a cheque e vai again manual de direto penal parte geral quinta edição 1986 não alterou nada neste contexto a quinta edição a minha favorita é realmente a terceira edição que está muito bem conseguida como é típico do professor Eixec que tudo o que fez foi bem Eixec que é um espetáculo salienta de Rer a dúvida sobre a possibilidade das decisões de vontade do homem como determinadas ou mesmo sobre a questão da liberdade não permite considerar que um alguém ideal típico alguém ideal típico de Rer era uma figura ou seja um homem médio será tal como um agente concreto do mesmo modo possivelmente determinado qual sobre o homem super-homem o bermes vai aqui o Nietzsche com quem o agente não devia ser comparado isto são as palavras do Rer de quem eu gosto como sabem autor bom muito bom diz isto na página 48 da sua obra de 1987 está em alemão de outro traduzir e a obra é Livre Abito só falou do Livre Abito nesta obra o professor de Rer é espetacular por isso continuando de novo vamos voltando ao corpo do texto a minha pessoa a escrever de novo sem prejuízo das diferenças entre tais posições afirmadas a ausência de um critério nos termos do qual se possa determinar a razão da desaprovação jurídica de uma atitude interna do agente remete uma tal consideração para o campo de um formalismo não essencialmente diferente daquele que se identificara a propósito do entendimento de culpa como poder de agir de outra maneira ou seja eu aqui como sempre homem das convergências digo que Iechek e Welser são formalistas na mesma medida quando criticam o Welser por excesso de formalismo o Iechek é também formal porque fala da atitude juridicamente de tudo interno juridicamente desaprovado ou defeituosa por usar a palavra dele a expressão dele é um formalismo mais mesmo quer dizer é mais sofisticado que o do Welser é diferente é diferente na minha perspetiva na verdade de novo segundo Roxine eu aqui sigo o professor Roxine como é evidente eu discordo do Roxine talvez uma ou duas vezes na minha tese toda do professor Figueiredias não discordei nenhuma vez nenhuma na verdade de novo segundo Roxine mais não pode afirmar do que no que concerne à reconsideração das condutas merecedoras de censura um decisionismo legalista pois ao legislador apenas e só sem que se vincula qualquer critério material previamente imposto cabe definir o âmbito da reprovação e como isso da punibilidade ou com isso se quiserem só ao legislador cabe definir o âmbito da reprovação e da punibilidade Roxine é brilhante nesse aspecto tem alguma discordância nesse aspecto muito pequenina para ele se trata de remeter e para a sua concreta decisão também quando em causa está o deliciudar o deliciudar dos termos em que se concebe a atitude interna juridicamente reprovada ou defeituosa como diz Iechek numa verificação que além de formal e absorvida num decisionismo desvirtuante de qualquer possível dilucidação de uma qualquer compreensão material limitante do referido conceito a sua compreensão não poderá ser senão conjuntural porquanto irremediadamente dependente das concretas opções em cada momento tomadas pelo legislador isto sou eu a escrever densa até a medula eles queixaram é para você é tão densa reconheço que sim não está de rodapé tão pouco como se salienta Roxine a afirmação ou negação de culpa em sete casos específicos poderá encontrar explicação suficiente na possível correção ou falta da atitude interna assim digo eu claramente na negligência inconsciente e ainda em atuações criminosas nas quais o agente se encontra motivado por uma atitude interna particularmente abjeta mas possa ainda ser absolvido por inimputabilidade fontada numa possível falta de capacidade de inibição tem que ter muito cuidado com essa história da atitude juridicamente desaprovada ou defeituosa atitude interna eu uso o termo abjeta por causa da psicopatia como é evidente o professor Iachek fala de defeituosa por isso continuando e não se diga continuo eu a escrever e não se diga que a procura de fazer concedir o desvalor da atitude interna com o desvalor da ação como se lienta galas e bem cá para nós considerando que dá normalmente a primeira quando se verifica a segunda apenas faltando quando o sujeito apesar da atuação dolosa carecia de poder encontrar ressonância suficiente num fundo material vou ler na atuação relapé eu aqui vou ao galas de quem gosto bastante e o galas defende esta ideia em 1955 67 página 45 sobre o estado atual do estudo do crime esta é a obra que eu mais gosto dele e depois também está em alemão estou a traduzir noutra obra intitulada ZSTW como sempre razões e limites da responsabilidade criminal reflexões sobre o conceito de crime em contributos para a atitude do crime 1968 página 56 eu gosto do galas bastante é aqui que eu me baseio um bocadinho para ter esta ideia mas avanço um bocado como já vai dizer encontra ressonância suficiente num fundo material para tornar do mesmo passo todo o conceito de culpa construído nos termos vistos peço-me desculpa todo o conceito de culpa construído nos termos vistos e arrancado a uma indesejável dimensão formal como material porquanto se é certo que nele se pode identificar uma característica material a mesma não se diferenciará como ficou dito em texto primeiro de compreender de um possível fundo material que pudesse ser ainda exatamente que pudesse ser ainda eventualmente ser explicitado na culpa como poder de agir de outra maneira estando por isso também esta construção de galas sujetas às mesmas objeções que quanto àquela foram dirigidas ou seja formalismo à crítica do formalismo possivelmente se pretende furtar a construção de Schmidhauser grande autor este então é daqueles mesmo que de novo fundada na ideia de uma atitude interna ilícita revelada no fato concreto visa no entanto encontrar uma definição material de tal critério considerando o Schmidhauser a expressão é dele considerando a culpa jurídica penal como comportamento espiritual lesivo de bens jurídicos comportamento espiritual lesivo de bens jurídicos vejam bem numa concepção que foi sofrer modificações na sua formação ao longo do tempo como é típico dos grandes autores eles vão mudando de posição von Liszt nas suas 26 edições pendia para o determinismo pendia para o indeterminismo às vezes era o balançar do pêndulo como dizia o Wallstein em relação à psicanálise e o meu grande amigo Schmidhauser diz isto em 1958 num livro intitulado Características da Atitude em Direito Penal em alemão estou a traduzir página 168 e seguintes e também na página 182 e seguintes também diz o mesmo notório intitulado Direito Penal Parto Geral Manual 2ª edição 1975 10 página 3 e seguintes neste ponto 10 página 6 é noutro livro ainda noutra obra ainda diz a mesma coisa com alguma com alguma modalidade diferente mas em substância igual mas já começa a alterar aqui a posição Direito Penal Livro de Estudo 2ª edição 1984 7 página 4 e seguintes e aqui sim já altera substantivamente já para o final sobre o conceito axiológico que significa socorrente moral axiologia é a essência da moral se quiserem sobre o conceito axiológico de culpa direito penal à atitude ilegal uma publicação cumulativa de Hans Heinrich Iechek por ocasião do seu 70º aniversário 1985 página 885 e seguinte a obra de cumulação dos 30 anos do professor Iechek reuniu toda a nata do direito penal no mundo toda recomendo vivamente que os senhores comprem este livro de cumulação dos 30 anos do professor Iechek que está na nata do direito penal do mundo inteiro quando fui à reunião do grupo professor de direito de processo penal Jorge de Figueiredo Dias à primeira que eu presenciei um dos oradores dizia a densidade de excelência estava a olhar após catráticos todos a densidade de excelência e realmente estavam lá todos o professor Augusto Silva Dias o professor Corrado Neves o professor do desmano de Marques da Silva o professor Figueiredo Dias o professor Paulo Sousa Mendes o professor Pinto Albuquerque o senhor Conselho Sousa Zibrito o Robert Alex estavam lá os craques todos do direito e do direito penal eu estava lá sentado na primeira fila a olhar para aquela gente toda e eu disse nossa senhora é mesmo da cidade de excelência era uma coisa naquela sala estava mais intelecto que no hemisfério sul todo já não sou mauzinho que o hemisfério sul vá a Europa está pior por isso qual Leibniz qual Carapuça foi tudo foi tudo para vale enfim para concluirmos o meu grande amigo Schmidhauser gosto tanto 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 tem que concluir tem que ir a censura resultante da imputação do comportamento ao agente a título de culpa justificar-se-ia então pelo fato de considerar tem que me pôr de lado fico todo escabacado com o coxis a censura resultante da imputação do comportamento do agente a título de culpa justificar-se-ia então pelo fato de se considerar que o sujeito reflete no seu comportamento espiritual a lesão do bem jurídico como diz Schmidhauser por ele pretendida mediante o seu comportamento de vontade revelando nesse comportamento o não levar a sério o desvalor da sua conduta apesar de com tal valoração se encontrar espiritualmente em contacto valorativo é espetacular esta expressão do Schmidhauser estou a traduzir do alemão como é evidente e Schmidhauser diz isto em 1985 na mesma obra da homenagem ao professor Iechek página 491 e seguintes o Schmidhauser é recente atenção não é não é o professor Roxin não é não é não é o atual mas está lá quase ele diz isto sobre o conceito a psicológica de culpa no direito penal como já vos disse em ter a intenção ilícita de cometer um crime em estudos de homenagem ao professor Hans Heinrich Iechek no seu 70º aniversário 1985 página 491 e seguintes e também no seu manual direito penal livro de estudo 2ª edição 1984 página 1 nota 7 e nota 6 e por isso ficamos por aqui no meu grande amigo Schmidhauser e falamos amanhã tenho que estar de lado porque as minhas costas as minhas costas tenho que tomar os comprimidos outra vez mas enfim não se esqueçam de ver isso da FNAC se o cartão os elementos bancários que são transmitidos se os cobram 15 euros de 3 em 3 anos ou se cobram mais alguma coisa que eu acho esquisito fazer-se um contrato com dados bancários transmitidos para 3 anos depois cobrarem 15 euros acho esquisito ficamos por aqui não estão autorizados a editar os vídeos especialmente quem me adora e amanhã falamos não tenho tempo para fazer um vídeo hoje de certeza absoluta e falamos amanhã e adiram ao canal vai-se tornar privado tiveram muita sorte de eu não poder fazer dois vídeos hoje mas eu uma parte dos vídeos estou a tornar privados porque eu quero mostrar mesmo aos apoiantes que vale a pena ser apoiante e quem vem para aqui para se divertir ou para gozar comigo não está a fazer nada como é evidente vem para aqui para aprender alguma coisa direito penal psicanálise filosofia aplicada à ciência política com o meu raciocínio mas isso não é para todos não é não é para quem quer é para quem pode por isso é um euro por mês como sabem o membro inicial e é um velocidade válida claro e se não conseguem aderir através do telemóvel é pelo computador sabem o meu canal youtube no computador é fácil é só carregar no botão aderir não é possível dar dados bancários coisa nenhuma fazem um cartão mbway que aquilo é um cartão que não tem registro bancário e e paga-me por aí demora 2 minutos por isso é simples até amanhã obrigado tchau tchau tchau